...pédio. Assim vamos mostrar a planta e o substrato para ver se dá alguma ideia. Isso aqui não é uma especialidade minha, mas olha isso aqui da Margarida. Está bem conhecida aqui em Curitiba. A ideia original da minha profeta é da Britânia. Especial do Paraná. Olha que lindo. E até as cores diferentes. Desses que nós temos, né? Até as cores diferentes. Ótimo. Está muito direto. O tamanho. O saldo. Não está muito bem. Não estou nessa surpresa. Parece que... O nome ali. Está bem cheio esse lugar de bronze. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é uma luxa essa planta aqui. Um lugar de ouro. Extratão. A gente tem um pouco de terra. Um chaxi, galera. Vídeo do vídeo. Um chaxi. Olha o nome ali. Vídeo. Um chaxi. Um chaxi. Um chaxi. Um chaxi. Um fora rum. Um chaxi. Um chaxi. O nome ali. Tem que dar bastante like pelo sacrifício que eu estou fazendo. Se você está curtindo, eu estou tirando um vídeo aqui. Tem mais que do outro lado. Isso não é certo no cultivo. Acho que tem que cuidar mais dessas plantas aqui. Pesa a questão da umidade, eu não tenho muito tempo. Olha que cor linda. Fino preto. Deixa eu colocar para o vídeo agora. Olha, fazendo propaganda. Acho que essa é a flor de engenho aqui. A próxima que eu vou falar. Queria que eu faça um vídeo curioso. O pessoal do NPK falou que vai rolar. Olha, eu acho que eu vou falar. O que você não faz essa flor? Então tá, eu vou lá. E aí... E aí... E aí... E aí... Deixa eu pegar o time. Olha, eu acho que vai levar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Bonito, bem bonito. Tem cabelo até, né? São maravilhosos. São, né? Olha essa aqui, a quantidade. Meu Deus, olha. O cara que disser que botou um adubo aqui, vai pedir. O cara que disser que botou um adubo aqui, vai pedir. Vou segurar ali. Olha, estou fazendo um vídeo de 5 minutos para conseguir carregar, porque a NET não conseguiu me arrumar. Caralho. Vão ver o vídeo? André. Amém.